Tá fazendo um feed aí, gole demais. Ó, ó o Fallen, velho. Valeu, então. Valeu. Vamos falar com o Gal. Fala, Fallen. Fala, galera. Fala, Gal. Você ficou com ciúmes, velho? Eu tava ligando pro Fênix. O Fênix tá aqui, pô. Olha aí, Fênix. Era pra você a ligação, pô. Então, eu tava ligando pro Fênix. Aí o professor mandou assim no WhatsApp. Ué, tá ligando pra quem? Tô recebendo um monte de problema, cara. O quê? Errei flash, errei poke. Entrei no time errado. Vai, tá, vê. Tá acostumando de novo, cara. Horroroso, hein, Fênix? Com todo o respeito, hein, cara? Ah, mas o pai tem seis, mundial, cinco pan-americanos, novecentos do interior, calma. Eu, eu, eu tô aqui defendendo, porque eu falei pra rapaziada que o atacante de verdade ele faz gol só quando o time precisa, né? Ah. E hoje o time tá tranquilo, né? É, tranquilo e, como é que fala? Chique e confortável. Tá aí, tranquilo, chique, estamos confortáveis. Estamos juntos, viu, Lin? Cadê o Fallen? Cadê o Fallen? Fala tu, Gal. Urra, que beleza, hein, professor? Estamos aqui, eu, o Apocão tá aqui também, a torcida toda. Que beleza. Mais uma final, né? Dá pra sonhar? Legal pra caramba, dá pra sonhar. Buscar essa classificação aí seria ótimo pro nosso semestre, né? Vai ter mais um campeonatinho pra jogar. Mas, apesar dos apesar, estamos focados aqui na evolução diária, né? Estamos melhorando. Cada jogo que passa tem algumas coisas pra gente arrumar. O time é novo, mas estamos felizes, está sendo divertido pra caramba e estamos melhorando a cada jogo. Que maravilha, velho. Pô, amanhã, afinal, acho que ainda não tem o horário, né? O pessoal passou um horário, mas eu não sei, eles estavam vendo, né? Porque vai ter o RMRNA também, o Taquinho tá lá na disputa ainda. A Blast, campeonato bom, mas vocês, cara, overpass, hein? Nem overpass, quem diria, velho? É muito tempo de estudo de overpass na live, né, Gal? Ó, quem tá na live aí sabe. E o pessoal tava perguntando, tem ainda o uniforme pra vender? O uniforme tá em pré-venda lá no site da Fallen Store. Só abre a geladeira se for comprar, hein? Brincadeira. Mas a pré-venda começa a ser entregue no final desse mês, Gal. Então dá pro pessoal aproveitar ainda e já pegar aí o manto da Imperial. E o jogo tá marcado pra 6h10 aqui amanhã, pelo menos, na HLTV. É, então, na HLTV. Mas, então, eu mandei as mensagens pra eles, assim, se você quiser também ajudar, porque, pô, velho, não é todo dia que tem time brasileiro concorrendo vaga pro Major, né? É, tá em conflito, né? É, se bobear, vai cair no memorário do jogo do Taquinho, entendeu? Do pessoal da PEN também. Aí vamos ver se... Ó, hoje esse horário das 4h foi bom, tá ligado? Não é bom esse horário? Tá bom demais pra nós também também. Tá bom demais, não é? Já mexe seus pauzinhos aí, Gal. Mexe seus pauzinhos. Não, vamos ver. E o pessoal aqui não vai deixar antes de desligar, parabenizar o Boltal e perguntar o que ele almoçou hoje, porque o menino veio, viu? Se o Boltal fosse o seguinte, cara, eu vou contar aqui, eu vou abrir, Boltal. Eu vou abrir, hein? Cheguei um dia pro Boltal e falei, ô, Boltal, não fica me anotando muito tática, não. Vendo o POV, estudando, os adversários. Não faz muito isso, não, porque você corre o risco, cara. Você corre o risco de ficar muito bom, cara. Tá. Ele não faz isso, não, cara. Mas ele resolveu não me escutar, Gal. Então ele resolveu assistir demo, resolveu anotar as coisas, estudar o jogo. E aí tá com esse problema agora, viu? O cara ficou bom demais. Que beleza. Eu vi que toda hora ele parecia saber onde os caras iam vim, ele matava os caras vindo, né, de TR. Inclusive nesse último round. O pessoal tem que ajudar ele, cara. Ele tá se dedicando muito, estudando muito o jogo. E aí, eu vou dizer que aconteceu isso aí. Ele não tá nem aí, viu? Vai estudar mesmo, vai anotar a tática. Tá nem aí. Tamo junto, professor. Brigadão. Aí, ó, amanhã estaremos, seja às 4, seja às 18, aí o Apocão. Quer mandar alguma pergunta aí, Apocão? Não, só mandar um salve. Parabenizar essa overpass. Tá bonito de ver, professor Icaro, o Bontalha. Um salve pro Bontalha. Tamo junto. Alô, Bontalha. Pra você. Alô. Tamo junto, professor. Valeu. Alô. Ué. É, peraí. Eu desliguei. Eu desliguei. Peraí. Nossa. Meu Deus. Calma. Era o Vini? Quem era? Nossa. Alô. Caiu. Caiu. Quem era? Pai. Aí. Boa noite. Boa noite. Opa. E aí, Gal. E aí, Apocão? Que beleza, hein, Bontalha? Tá vendo o demo? O que que tá acontecendo? Ah, eu comecei, né? O prof aqui dá um estoque, né? Tava jogando um nível um pouco abaixo. E tô acompanhando bastante que o prof estuda aqui muito, né? Aí tô pegando um estoque aqui com ele, estudando bastante. E tem dado resultado, né? Feliz pra caralho de estar jogando bem. E o que que você comeu hoje? Cara, hoje eu e o Faro, ele tá no meta. Parmigiana no almoço faz 10 dias sem errar. 10 dias sem errar. Parmigiana no almoço. Tá aí, que beleza, hein, velho? Pô. Um salve pro Boltz, esse gato aí. Eu adoro Boltz, mano. Aí o Tigrão mandou um salve aí também, não sei se deu pra escutar. Eu também, eu também mandei um salve. E o Liminha também, viu? O Liminha, o Tigrão, o Brasil tá te mandando um salve. E a partir de hoje é parmigiana todo dia aqui em casa, viu, Boltzão? Todo dia, igual, igual. Um abraço pro Mica, pro Liminha, uma pocão, né? Eu sempre tô acompanhando aqui, eu vejo as rodas depois, né? Pra ver quem que eu errei, mas eu acompanho a resenha da galera também. Me divinto bastante. Tamo junto. Tamo junto. Manda um abraço aí, o Falenzão, o Fênix, o Vinão e o Fer também. Tamo junto. Ferrer também, todo mundo aí, o Felipinho, todo mundo. Tamo junto. Pode deixar, abraço. Abraço. Que beleza, hein, velho? Que beleza. Olha só essa cor aí, eu tive que escutar, mano. Caramba, então é parmigiana todo dia sem errar, hein? Quem diria, cara? Amanhã, amanhã, Boltzão, vocês estão na live. Amanhã, libera pro Boltzão um tequito a mais de batata e uma metadinha a mais do parmigiana e vamos que vamos. Será que não vai? Um abraço pro Pissi também, um abraço pro Pissi. Nossa, velho. Será? Mas a pocão, um pouquinho a mais de parmigiana não dá aquela depressão pós-prato? Você acha que o Boltzão é... Esse prato aí tem que dosar, viu, Gal? Você acha que o Boltzão é... Tem que dosar, porque essa parmigiana bate errado. Nossa, velho. Um pouquinho, cara... É, mas tá lá, todo dia, sem errar, né? Todo dia, velho. Às vezes você chega um pouquinho inchado, né, Tigrão? Depois de comer um parmigiana, eu fico, velho. Mano, é queijo, é molho, é... É fritura, né? Tem que dosar, tem que dosar. Tá aí, que beleza. Que...